Oi gente, tudo bom com vocês? Comigo está tudo ótimo. Bom gente, hoje eu vou fazer um bolo. Gente, esse um bolo é um dos meus preferidos, né? Nunca fiz. Sempre comi bolo dos outros, mas o meu mesmo eu nunca fiz. E hoje eu vou estar fazendo o bolo de cenoura. Vamos lá, eu pesquisei aí na internet várias receitas e vou seguir uma receita aí direitinho. Só não vou seguir a parte do açúcar, porque o açúcar, eu gosto de colocar menos açúcar. Mas eu vou estar colocando aqui na receita bonitinha aí pra vocês a quantidade exata de açúcar, né? Porque tem gente que gosta de um bolo bem doce e tem gente que gosta do bolo não tão doce, que é o meu caso. Eu não gosto do bolo muito doce. Então gente, vamos lá pra receita bolo de cenoura hoje. Quero ver vocês levantar e ir correndo pra cozinha fazer um bolo de cenoura também. Vamos lá, gente. Vou colocar aqui. Eu vou estar colocando aqui no liquidificador quatro ovos. Quatro ovos, sim. Por que quatro ovos? E na receita tá três. Porque o ovo é pequeno, o ovo aqui em casa é pequeno. Se o ovo for grande, coloca só três. Mas se for aqueles ovos miudinhos, coloca quatro. Eu tô colocando quatro. Quatro ovos. Três quartos de óleo. Três quartos de óleo. Aqui tem uma xícara e meia de cenoura. Uma xícara e meia de cenoura. Tô usando o medidor certinho, gente. É bom vocês usarem o medidor pra colocar certinho. Então, com o medidor não tem erro. Então, gente, na receita manda você colocar uma xícara e meia de açúcar. Mas eu não vou colocar uma xícara e meia de açúcar, porque eu acho que fica muito doce. Eu vou colocar só uma xícara de açúcar. E tá aqui, marcadinho direitinho, uma xícara. E é isso, gente. Vambora. Agora é bater. Vamos bater isso aqui. Vamos bater. Agora é a parte final. Bora pegar isso aqui aqui dentro. E aqui tem uma xícara e meia. Anda logo, mãe. Eu quero sentar. Filma isso em cima pra aqui dentro. Filma aqui dentro. Aqui dentro. Tá bom. Coloquei uma tampa de fermento. E depois eu vou jogar aqui na... Na forma. Nossa, a gente vai jogar um pouco. E depois eu vou jogar aqui atrás. E depois eu vou jogar aqui dentro. Não, não. E depois eu vou jogar lá no capítulo. Bom, 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 bom. Bom, 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 bom. Bom, 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 bom. Bom, 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 bom. coloquei leite condensado eu não achei a barrinha de chocolate aqui no bairro e eu não ia no mercado comprar barra de chocolate pra fazer então eu fiz de achocolatado mesmo e deu super certo, tá gostosa essa calda e agora é só esfriar o bolo aqui pra tá colocando a calda não é com aquela pontinha fina não com gostoso com uma delícia agora caldinha que eu fiz se tivesse um granulado ah não mas é festa um granulado já é bobeira nada, eu gosto não, com granulado eu não gosto não gosto assim, só com a calda então eu preciso de buraco tá quente, aí esfarelou mas tá massinho, ó olha como é que tá massinho o bolo tá muito bom, gente não é porque eu fui eu fui não ó